Olá, você vai assistir agora um programa que discute alternativas metodológicas e o uso de tecnologias e recursos em educação. Está no ar o Oratividade. Nosso tema hoje é as dimensões teórico-metodológicas das áreas de conhecimento na educação de jovens e adultos fase 1. Neste programa recebemos as professoras Jane Cleide Alves, técnica pedagógica da Secretaria de Estado da Educação, e do município de Fazenda Rio Grande, Andréia Welter Selma, coordenadora de ensino de jovens e adultos, e Vanessa Gomes, educadora da educação de jovens e adultos fase 1. Professora Jane, em que se fundamenta a EJA? Para que a gente não discorra sobre todo um documento, toda uma fundamentação teórica presente nas diretrizes da Eduardo EJA, eu diria que o grande fundamento da educação de jovens e adultos é o respeito a um educando adulto. Um educando que, antes de ser educando, era um sujeito, um sujeito que trabalhou, um sujeito que, mesmo sem escolarização, ele desenvolveu estratégias de sobrevivência numa sociedade letrada e deu conta disso. Criou os filhos, muitas vezes, criou os netos, trabalhou. Então, acho que esse é o princípio maior da educação de jovens e adultos. Andréia, que questões estão inseridas nas ações pedagógicas para o aluno da EJA? Qual a importância de conhecer e de compreender esse aluno? O perfil do aluno da EJA, ele influencia ou deve influenciar as ações pedagógicas? Ele tem que conhecer o aluno, saber com quem está lidando, quais são as expectativas na escola, né? Porque ele já perdeu tanto tempo, então o tempo que ele vem para a escola agora, ele quer aproveitar ao máximo. E para isso, o professor tem que conhecer cada aluno na sua individualidade, né? Respeitar, planejar suas aulas para que ele possa fazer essa relação dos conteúdos que ele aprende na escola, ele levar para o dia a dia dele, né? Porque a escola não pode ser uma caixinha separada, né? Onde ele aprende conteúdos que ele não vai usar lá no dia a dia. Vanessa, tu que és professora da educação de jovens e adultos, como é que tu tens buscado fazer essa relação entre os saberes, as experiências que o aluno traz do seu cotidiano, da sua vida cotidiana e aquele conhecimento científico, conhecimento sistematizado que é o que ele vem aprender na escola? De início, assim que o aluno chega na nossa sala de aula, a gente, como trabalha por temas geradores, o primeiro tema a ser trabalhado em sala de aula é a identidade pessoal, que se relaciona à identidade do aluno. Então, partindo de uma roda de conversa, para eles exporem a realidade deles, quem eles são, do que eles gostam, seus gostos, né? A gente desenvolve o nosso trabalho, partindo da realidade deles. Isso sim vai direcionar melhor que caminho a gente tomar e relacionar o tema gerador com a realidade deles e os nossos conteúdos, fazendo essa sistematização. Jane, as práticas pedagógicas, né? Pensadas lá para a educação de jovens e adultos, elas devem contemplar algumas estratégias específicas? Qual é a importância de se utilizar, assim, na educação de jovens e adultos? Essa diversidade de linguagens, de situações, problemas? No que que isso é importante para o aprendizado desse aluno? Isso é vital na educação de jovens e adultos, né? Ficando o exemplo da professora aqui, quando ela trabalha com o tema gerador, ela tem que, obrigatoriamente, por ser um tema gerador, né? Que é nascido de uma problemática, de uma situação geralmente vivenciada, é assim que eu entendo o tema gerador e é assim que eu acho que vocês trabalham, ela vai fazer uma articulação daqueles saberes, de todos aqueles saberes, né? Que ele traz com o conhecimento sistematizado. E isso vai permitir, vai possibilitar, vai criar estratégias de um rendimento muito maior, muito mais efetivo do que se ela estivesse usando um livro didático numa sequência pré-determinada. Então, essas estratégias, elas vão surgindo de um planejamento que contempla a diversidade, que contempla ali aquele grupo que você tem, você tem um grupo, e esse tema gerador se desenvolve a partir das necessidades, das expectativas desse grupo e vai possibilitando a criação de estratégias. E isso é possível mesmo que não seja, mesmo que o trabalho pedagógico não seja organizado a partir do tema gerador. Não teria a senhora, ou talvez a Andréia, ou mesmo a Vanessa, um exemplo concreto da importância dessas diferentes linguagens ou problematização para o professor que está nos escutando? Sim, por exemplo, na música Casa Branca, tem algumas palavras, isso, tem algumas palavras ali de diferentes maneiras de se pronunciar. Às vezes nós, como professores, usamos determinadas palavras e pronunciamos de uma forma correta, mas para o nosso aluno, se a gente não souber dividir a nossa maneira de se falar e respeitando a cultura deles, a gente pode, nesse mesmo momento, expulsá-lo de nossas salas de aula e ele não volta mais. Então, eu acho que para trabalhar essa diversidade com eles de uma maneira prazerosa mesmo, essa música, assim, foi o gancho, assim, pelo menos na sala de aula e vivenciado por outros professores, que ali a gente trabalha a cultura deles, vivenciando já o passado deles, a maneira de se pronunciar diferente, já ressaltando para eles que nós podemos falar, sim, de qualquer forma, em qualquer lugar, mas nada impede de que a gente aprenda, né, a falar diferente em determinados lugares, respeitando, sim, né, a cada um, a sua individualidade. Então, eu acho que a música em si, ela ajuda bastante na sala de aula, como dizeres populares também. Nossa, é bem interessante. E isso valoriza e faz com que eles se identifiquem mais com a escola, né, com a sala de aula, porque eles chegam na sala com aquele sentimento de capacidade, que eu não sei nada, né, tudo que a professora falar é lei, mas não. Como usando essa música, Asa Branca, né, que traz uma linguagem mais, que não é a linguagem formal, né, faz com que eles se identifiquem, né, e que eles vejam que as culturas são diferentes, que existem diferentes culturas e que são valorizadas, né, e que existem apenas determinados momentos em que a gente deve usar uma linguagem formal, né, e isso faz com que eles se, que amenize esse sentimento mesmo de incapacidade, de... Inferioridade. Inferioridade que eles sentem. Perfeito. Acho interessante que quando vocês apontam esse exemplo, né, dessa variação linguística que existe entre os nossos alunos, mas na solução, numa possível solução disso, vocês já apontam o uso de uma linguagem que é a linguagem da música. Dentro da realidade deles mesmo. Então, dentro daquilo que a gente estava falando, né, professora Jane, da importância, né, de estratégias de ensino e aprendizagem, e dessa utilização de diferentes linguagens mesmo. Isso, pode ser utilizado o rap, né, o rock. Então, letra de música é muito prazeroso de trabalhar e ajuda bastante também. Não é à toa que se diz que música é linguagem universal, né. Andréia, como é que essas questões, né, teóricas e metodológicas da educação de jovens e adultos, como é que elas se articulam, então, com questões locais, com questões mesmo, né, universais, ou mesmo com a diversidade que há na sala de aula? Então, esse fundamento teórico, metodológico da EJA, como é que se relaciona com aquela diversidade que a gente encontra nas salas de aulas da educação de jovens e adultos? Então, através desse conhecimento, né, através dos temas geradores, da roda de conversa, a gente vai conhecendo cada aluno, vendo como que é a realidade de cada um deles, e dentro disso, os temas, né, que são trabalhados, eles são sugeridos pelos próprios alunos, né, a gente vê qual que é a necessidade dele naquele momento, o que é que é importante pra ele saber em determinado momento da sua vida, né. Então, é pra isso que a escola serve, pra que possa ajudar, né, que contribua com que esse aluno possa viver socialmente, né, dignamente e possa participar ativamente dessa sociedade, né, sem se sentir inferior. Então, os conteúdos, a metodologia a ser trabalhada, tem que pensar muito em cada aluno no seu individual. Vanessa, né, tu que estás lá na sala de aula, no contato direto com os alunos da educação de jovens e adultos, como é que tu trabalhas essa diversidade ou com essa diversidade lá na sala de aula? Tu tens, assim, lembras de algumas situações concretas ou queres falar do teu planejamento, das tuas aulas? Sim, às vezes, nem sempre nós professores, a gente planeja de acordo com a roda de conversa que surge ali. Por exemplo, a Maria, trabalhada de doméstica, chegou, ai, minha patroa pediu pra mim fazer uma receita, né, só que eu estava com dificuldade, eu não consegui interpretar bem, eu não consegui. Daí, outros já falam, ai, hoje o meu dia não foi bom, eu estava, aconteceu tal episódio dentro do ônibus, isso me deu dor de cabeça. Então, a gente relaciona, a relação do trabalho já é um tema gerador. A relação de saúde, a indisponibilidade, o cansaço físico já dá outro tema gerador. Onde a gente vê quais são os assuntos que são apontados mais nessa roda de conversa, quando a gente chega, boa noite, tudo bem, como foi o seu dia? Ali a gente já vai imaginando o que pode ser trabalhado, o que partiu de mais interesse deles. Aí a gente relaciona isso com os conteúdos, né, da receita que ela não conseguiu. Você poderia trazer essa receita pra gente compartilhar com os nossos educandos, né, com o restante? Até mesmo dividir, trocar, cada um faz o seu, elaboramos um livro de receita, vamos pra cozinha da escola fazer essa receita, se for de interesse de todos, né? Então, a gente relaciona assim, partindo do interesse deles mesmo. Como ela fala da prática, né, como a Andréia também falou, dessa expectativa, dessa necessidade do aluno. Observação. Essa observação, mas ao mesmo tempo, o que ela propõe vai além dessa expectativa. Então, você atende uma necessidade inicial, mas você não fica naquela necessidade inicial, você vai além, é o rompimento, né, é a ampliação de um conhecimento. Trabalhando de maneira interdisciplinar mesmo. Você parte daquilo que eles trazem, mas não fica naquilo que eles trazem, né, você vai além. Então, essa eu acho que deve ser uma prática pedagógica, é a prática pedagógica necessária pra eles. E seria interessante que, além da gente buscar isso, os professores de EJA, no início, às vezes eles acham que a gente vai conseguir aquele material pronto. E o professor de EJA, na maioria das vezes, ele não consegue, ele tem que buscar. Então, se a gente trabalha partindo da realidade do aluno, do assunto que interagiu ali na sala, o professor tem que desenvolver, sim, situações, problemas, procurar textos não tão teóricos que existem nos livros do fundamental durante o dia. Então, o professor de EJA, ele tem que ser pesquisador, ele tem que buscar, e ele nunca para. Ele sempre tem que buscar aprimorar mais, porque senão o nosso aluno, ele vai, mas ele não volta. Então, as nossas aulas, elas não podem ser rotineiras, elas sempre tem que ser variadas, diversificadas, porque senão a gente perde o nosso aluno, porque ele já chega cansado. Então, a gente tem que romper aquela rotina deles e fazer eles se sentirem muito bem, porque senão eles não voltam. Eu diria, viu, Vanessa, que todo educador de EJA, e eu trabalhei na fase 1 durante muito tempo, ele é, antes de mais nada, um leitor atento dos seus alunos e buscar, porque, como você diz, a falta de material que a gente tem, às vezes, é até um grande ganho, né? Porque você vai atrás, você tem que buscar, tem que se articular mesmo. Tem que articular. E o tema gerador, ele propicia isso, né? Partindo da realidade deles mesmo. É interessante perceber que, eu gosto de escutar quando a Jane fala que, às vezes, a falta de material não é uma perda e é um ganho. É verdade. A busca do conhecimento. Quando tu falaste há pouco, né, do aluno inserido num ambiente letrado, né, mas que sobreviveu e tal, nesse material que não se tem, a gente vai buscar justamente nesse universo letrado, onde ele está inserido e onde ele deve se inserir, né? Isso, é na receita dele, de remédio, é no jornal do dia a dia, né? Na situação que ele está vivendo. Nós temos que ir para um breve intervalo. O Oratividade volta já. O Oratividade volta já.